Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Quebral. Eu sou o Leandro Capes, está no ar, mais um Creme Bell Life. Então na ação de beijos já aperta o botão gostei e vamos começar. O ótimo fala por mim é em português e a legenda é em inglês. Li o Dick cantando o verso de Giger Brown em Freak Friday. Então por favor, se ainda não deixou o like, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora, vamos. É melhor quando o Chris sings it. I woke up in Chris Brown's body. Somehow this shit... É melhor quando o Chris sings it. A canção de Li o Dick e Giger Brown foi um grande sucesso com o seu clipe Super Divertido. Se você gostou de uma nova canção de Li o Dick e deixe sua resposta no comentário abaixo. A filha de Giger Brown compartilhou esse vídeo no estaliano. Veja. Você sabe o que tempo é? Minha irmã está dormindo. Eu tenho um... Hummm. E é tudo que está ficando muito longa. Eu vou ter um sanduíche hoje. Tchau. Eu não gosto. A Mika compartilhou no estaliano o clipe de Easy Equilibral. Assiste os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos, Team Brazor. Vamos, baby. É um pouquinho de início. É um pouquinho de início. Por que não? Por que não? Olha, tudo que fizemos foi mostrar o LBJ. Nós bostamos a dança. Se você gostou do vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei. Compartilha. Se você quiser fazer final é grátis. Não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, está esperando aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda via Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a lenda via Equilibral. É só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu fui nação Team Brazor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Ninguém derruba quem Deus levanta. Ninguém derrota quem Deus protege. Ninguém amaldiçoa quem Deus decide abençoar. Amém. E até o próximo vídeo. E aí